Sabe rapaziada ó, se você quiser aparecer aqui ó, na tela no próximo vídeo, tá ligado? É só seguir no Instagram que tá na tela e na descrição, beleza velhinho? É nóis, fica com o vídeo de vapo vapo! Nossa rapaziada, eu achei! Uhul, Zequinha na ápia, aqui quem fala é o Zequinha, deixa o like aí no briguinha Aqui viu, o senhor tá bem, deixa o like, o corra de labado, todo mundo é Fala galera, Zeca na hora ó, deixa o like aí, compartilha pros amigos, se inscreve no canal Ó, vamos bater 5k e 6.5 rapaziada, falta apenas aí uns 300 e poucos inscritos, beleza? Então mano, se inscreve aí, divulga aí pra geral, beleza? Pra nós que tá postando aí rapaziada, e galera, eu não tô postando dois vídeos por dia porque Tá meio opaco aqui, tá ligado? Mas eu vou tentar começar a postar dois vídeos de novo aí por dia, certo? E mano, usem o meu código no Kawaii aí, TikTok rapaziada, por favor, tá ligado? Se vocês quiserem ganhar um salvezinho, só usem o meu código no Kawaii no TikTok, tanto faz Porque se você usar o meu código no Kawaii no TikTok, você ganha uma moedinha, tá ligado? Um dinheiro lá, aí você saca, pode usar no Free Fire, não sei, no Google Play, lá na Play Store Vocês que sabem, beleza rapaziada? E você usando o código me ajuda também, ajuda vocês próprios, tá ligado? Também me segue no Instagram aí, se quiser receber um salvezinho aí, pra aparecer no começo do vídeo, beleza rapaziada? E mano, tô aqui, no escritório da oficina nova do DS, do Noite e do Menor, certo? Tem nenhum carro aqui, pai, nenhum carro aqui, tá vazio Só tá a runeteira aqui, que eu vim aqui rapidão rapaziada, buscar um... Vou buscar o carregador do meu celular que eu esqueci, tá ligado? Vim olhar o estoque aqui, mas já olhei Tá faltando uma peçazinha aqui rapaziada, porque eu tô... Tô lendo lá, eu tenho duas motos lá na oficina do Gordão rapaziada Pra dar uma... pra dar uma ajeitada, certo? E eu tô sozinho rapaziada, tô sozinho aqui, tem ninguém Aí eu vim buscar aqui, já peguei meu carregador Me veio pegar a peça aqui também, mano E vamos costar lá na... Na oficina do Gordão, filho Tem uma R1200 lá E uma 160 pra eu tá arrumando lá, trocar o óleo e tal, tá ligado rapaziada? E é isso aí, mano, ó, deixa o like aí, se inscreve no canal Se tiver curtindo aí os vídeos, mano, é só dizer aí nos comentários, certo? Se você também tiver ideia de vídeo, já lança nos comentários aí que eu leio tudo, certo? Rédito no geral E é nóis, mano, só deixa eu encostar lá na oficina do Gordão Que eu passo direto aqui, vou dar um balão aqui mesmo, filho Chega lá na oficina do Gordão, filho E vá pro vá pro, mano E quem não assistiu o vídeo de ontem, já assiste, hein, galera Deu um presente pra Juju O presente que o Tico me deu Pra eu dar ela E também dei um presente pra ela Eita, passei direto aqui, ó Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu encostar o balão aqui, filho Encostar a moto aqui É a roneteira do cliente, galera A roneteira não é minha, não Deixa eu encostar aqui mesmo, ó Encostei aqui, ó lá Deixa eu ligar essas R1200 Blau Você é louco da roça Tem essa R1600 aqui toda lacrada, filho Você é louco, ó Nossa Então, rapaziada, vou tá trocando aqui o óleo rapidão, certo? Quando eu tiver trocado aqui, eu já dou um salve Tá aqui na câmera de novo, hein Já volto, galera Nós tamo junto Rapaziada, é o seguinte, mano Voltei aqui, certo? Já arrumei a remoto lá, filho Agora eu vou só entregar, mano Aqui a roneteira, certo? E pegar a minha... Vou pegar a minha XT lá e dar um rolê com ela, rapaziada Porque vai ter que eu não gravo um vídeo com ela, hein? Ninguém é a XT do Tico, mano Não gravei um vídeo com ela direito, certo? Então eu vou entregar aqui, mano A roneteira do cliente E já pegar a minha XT, filho Aí na verdade eu já vou gravar aquele vídeo Eu dou pra vocês, não no rolê de XT 660, filho Esquece Cacaricá da raça Certo, filho Cadê? Vamos chegar lá na casa do cliente É pra na casa do Tico, mano O cara mora pra na casa do Tico, tá ligado? Então eu vou encostar aqui, filho Naquele modelinho Aqui É aqui mesmo Mas eu vou entrar aqui Beleza, rapaziada, mano? Vou encostar lá E, mano Quando eu entregar lá, então É o seguinte Quando eu entregar lá, mano A roneteira do cliente Já vou pegar com a Já pego minha XT, filho E já desço aqui Embalado E quando eu deixo para a casa de um amigo meu aqui também Entregado do cliente Que eu deixei aqui A XT, hein, rapaziada? Quando eu Quando eu entregar aqui E pegar minha XT, eu volto, hein? Nós estamos juntos Salve, rapaziada, mano Voltei aqui Vim pegar a XT, Zona Vem logo Esquece, filho Cocaricó Meia meia zero Daquele pique Muda nada Certo, mano? Vamos colar ali Vou cortar o cabelo Numa grã, rapaziada E vamos lá, filho De XT, hein? Meia meia zero Esquece 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 Cocaricó Ó Chama aqui E é isso aí, rapaziada, mano Os moleques desapareceram aí Hoje de novo, certo? Mais a nada O horário não está batendo, galera Mas depois não salve nele lá Para participar do vídeo de novo, hein, galera? É isso aí, ó Chamar no grau aqui Vamos tentar chamar no grau Vamos tentar, ó Ó Ó Ó Ah, esquece, filho Esquece Vai tirar onda Então, rapaziada, é o seguinte, mano Se vocês Tiverem ideia de vídeo Como eu já falei, ó Comenta aí Nos comentários, certo? Se vocês quiserem Essa trollagem de novo, filho É só comentar Hashtag em um aí, tá ligado? Comenta aí Que eu vou ler Todos os comentários, filho Que não vai fazer Essa trollagem Com alguém Beleza, rapaziada? Vou fazer o balão aqui mesmo Pode fazer o balão aqui Vou estacionar aqui Assiste Cortar o belo, filho E depois Mais, tá certo? Vamos embora Ó Deixa eu ir na calçada mesmo Não dá nada Bem, rapaziada Vou encostar aqui, é nóis Só, rapaziada, mano É o seguinte, ó Cortou o cabelo lá Então, vamos encostar lá, hein, galera Vamos encostar lá na Na praia Vamos encostar lá na praia Com o Mac hoje Ixi, essa polícia aí, filho A polícia é louco Vou chamar no grau aqui, ó Vou chamar no grau aqui, gente Deixa eu ir Ah, o pai é o toque, galera O pai é o toque, filho Esquece Ai, da roça Ah, o pai é brabo, filho O pai é brabo, filho O pai é brabo Vamos embora Vem a tira que seu caramba Hoje tá aqui, filho Cê é louco Vou encostar lá no Mac Vou encostar lá no Mac Naquele pique Muda nada, certo? É isso aí, filho Vamos que vamos, rapaziada Vou encostar aqui, ó Chama Deixa eu entrar aqui, ó Nossa, rapaziada Nossa, rapaziada Nossa, eu vou ficar atrás de mim, parça Não vou parar, não Vou escutar atrás de mim, filho Então vem Vai vir mesmo? Então vem, vai Então vem Quero ver pegar Vai, vem de bora Oxa, filho Tá na bota Se tem que se vir na bota Não consegue pegar, não Que o pai é o toque O pai é o toque Esquece Ó, chama até no grau aqui, ó Ó Chama no grau, filho Ó Salud A gente tá atrás mesmo Oxa, então vem Nossa, a rua tá movimentada hoje, hein Nossa, mano Ó, esses caras é braço, filho Cê é louco Tenta pegar, não Consegue não, filho Brota Nossa, eu nem vou lá no México Vou dar um balanço aqui Vou meter o pé, filho Vou meter o pé, cê é louco Ó, cê é louco Ó, esquece Acelera aí, vai Meota aqui, filho Quero ver pegar A parte de meota Se eu tivesse de cara e nada Cê é louco Então, rapaziada Chegar ali, filho Certo Nossa, 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 nossa Olé Vai, nossa Que é polícia, filho Vai, vem Pega então Vai na bota Vem na bota, otário Vem na bota Vem na bota Que aqui é o Zequinha Da roça, filho Brota, brota Pode brotar Nossa, galera Deixa eu Deixa eu meter o pé Aqui, filho Cê é louco Ó Vou vazar Nossa Senhora Rapaziada É o seguinte, mano Nossa Acho que eu vou acabar o vídeo por aqui, rapaziada Vou tentar dar fogo aqui, filho Beleza Nossa Senhora Que aventura Olé Brota Nossa Quero ver pegar aqui, filho Nossa Nossa, galera Nossa, nossa, nossa Rapaziada É o seguinte, mano Vou acabar o vídeo por aqui, certo É nóis Deixa o like aí Se inscreve no canal Quem gostou Se inscreve aí, beleza É nóis Tamo junto, mano Até o próximo vídeo Certo É nóis E fui Tchau 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 Tchau